E o Banco de Cabo Verde fechou 2022 com um ativo de mais de 92 mil milhões de escudos, um aumento de 8,9% em relação ao ano anterior, segundo o relatório de contas do regulador. Este crescimento deveu-se ao aumento dos ativos de operações de política monetária e à evolução positiva das reservas cambiais impulsionadas pelo comportamento positivo dos ativos sobre o exterior. Lê-se no documento. Contribuíram para o capital negativo do BCV as medidas de política monetária restritivas adotadas pelas principais autoridades monetárias globais e o resultado determinado pelo efeito negativo da flutuação cambial dos ativos em dólar no último trimestre de 2022. Quanto aos ativos no exterior, as reservas cambiais aumentaram 10,21%. A carteira de investimento em ouro do Banco Central teve uma diminuição de 47,3% comparativamente ao ano anterior. De acordo com o relatório de contas do BCV, publicado ontem, a diminuição das reservas deveu-se fundamentalmente à venda de 50% do ouro em carteira no quadro da estratégia definida pelo banco relativamente aos ativos sob gestão no exterior. O objetivo foi, segundo o regulador bancário em Cabo Verde, aproveitar as condições de mercado favoráveis enquanto ativo de refúgio e de apreciação do dólar dos Estados Unidos da América associados ao eclodir do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.